a caminharem um pouco mais, a irem um pouco além. Quem sou eu? Eu trabalho com PHP desde 2003, sou amante de open source, faço parte da comunidade PHP Rio, sou evangelista PHP, palestra em eventos pelo Brasil todo, já palestrei em diversos estados pelo Brasil. Em dezembro vou estar de volta aqui em Porto Alegre, no PHP Conference Brasil, ainda não sei se terei palestras aprovadas, mas vou mandar minhas palestras e estarei aqui com certeza. É um evento que guardo no coração, já participo de várias edições do PHP Conference Brasil. É o maior evento de PHP nacional. Sou Zend Certified Engineer, que é a certificação da Zend para profissionais de PHP. Diretor de tecnologia na Lisão Tech, que é uma cooperativa de trabalho com foco em software livre. E vocês me encontram nessas redes sociais que estão aqui, eu não coloquei o nome delas, mas quem tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, pô, eu queria conhecer essa daqui, qual é aquela da linha especificamente? Podem levantar a mão a qualquer momento durante a palestra. Se vocês verem também que eu estou falando alguma coisa que não está certa, pô, não é bem assim, o conceito não é esse, a ideia não é essa. Podem me interromper, não fiquem assim, pô, o cara está ali palestrando, não fica assim não. Podem me corrigir, se tiver dúvida também, pode levantar a mão e perguntar. Fiquem à vontade, tá? Só pegando nessas redes sociais, aí vocês podem me pedir o slide que eu passo, já está publicado no slides.com, barra Vitor Matos, vocês conseguem pegar esse slide aqui e lá. Eu trabalho na Lisão Tech, que é uma cooperativa de trabalho com um modelo completamente democrático, por ser uma cooperativa, a gente não tem a figura de um dono do chefe. Todos são iguais, todos na cooperativa são donos do negócio. O nosso foco é 100% em software livre, quem estiver mais interessado em falar sobre cooperativismo e software livre, são duas coisas que eu sou apaixonado. A gente pode trocar uma ideia depois. Não é o foco dessa palestra, mas vamos ao que interessa. A gente vai falar aqui sobre algumas definições sobre software livre. Software livre e open source, tem aquela, o que é o que, tem diferença, por que devo utilizar software livre, por que e quando devo contribuir com software livre, quais os primeiros passos, como garantir a qualidade do meu código, qual licença eu devo utilizar quando eu estou desenvolvendo algum software livre, como interagir com outros profissionais e para que servem as comunidades. Vamos lá. Definições sobre software livre e open source. Só para começar, a gente já começa com a definição de software, que é um conjunto de componentes lógicos de um computador. Tem aquela clássica brincadeira que a gente fala, que o software é o que a gente não consegue tocar, o hardware é o que a gente toca. Basicamente, o software é o que faz, talvez, uma interface entre homem e máquina, para a gente conseguir utilizar alguma máquina. Outra parte importante, falando de software livre, é o código-fonte da aplicação, que é o conjunto de palavras, símbolos, são os comandos que a gente passa, as instruções lógicas que a gente passa para uma aplicação, para um hardware, para que ele possa funcionar da forma que a gente quer, seguindo o comportamento lógico. Free software é uma expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme às suas necessidades. Aqui vem um ponto super importante, falando sobre free software. Free não é o sentido de ser gratuito, como a gente pode acabar fazendo uma tradução meio que equivocada na língua portuguesa. O free tem mais o sentido de liberdade. Nem tudo que é gratuito é livre. Tanto que a gente vê aí as redes sociais. São gratuitas, mas a gente paga com os nossos próprios dados sendo comercializados por diversas empresas, vazando dados da nossa privacidade para outras pessoas. Então, nem sempre o que é gratuito é livre. Free software é mais no sentido de liberdade e não de gratuidade. Não é uma diferença muito óbvia, por isso que tem muita gente que faz confusão entre free software ou software gratuito. Free software é a mesma coisa que software livre. E free software não é software grátis. Isso aqui, acho que é um ponto que dá para a gente começar a partir daí. Definições sobre software livre. A Free Software Foundation foi fundada pelo Richard Stallman. É um cara aficionado por software livre. Quem já deve ter visto algumas palestras dele, pode até imaginar que ele é um pouco aficionado, além do normal, com software livre. A Free Software Foundation é quem mantém artigos históricos que abrange a filosofia do software livre e mantém a definição do termo software livre, deixando claro quais são as características necessárias para que ele seja considerado livre. Tem alguns princípios para que um software seja livre. Na verdade, são quatro liberdades para que um software seja considerado software livre. A primeira delas, que a gente chama de liberdade número zero, é a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Eu tenho que ter a liberdade de ter um programa e usar ele da forma que eu quiser. A gente pode ver um exemplo disso daí, de pessoas que utilizam até de forma maliciosa alguns programas tipo Telegram, que é um mensageiro instantâneo, que é completamente encriptado, só que tem terroristas que utilizam o Telegram para poder cometer atos terroristas. Porque não tem como ter acesso aos dados que trafegam na rede do Telegram. Mas a liberdade aqui é, se eu tenho um editor de texto, eu posso usar ele como eu quiser, ou seja lá o que for. Eu tenho uma biblioteca, eu posso aplicar ela da forma que eu quiser. A segunda liberdade do software livre é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. E para que a gente faça isso, a gente tem que ter acesso ao código fonte, que é um pré-requisito para que isso seja feito. A gente só consegue estudar o código de alguma aplicação se a gente tem o código dela. Há pouco eu estava tendo uma palestra, até você estava presente lá, falando que o Oliva falou sobre o Arsal, que é uma biblioteca que quem já acessou o Internet Banking no Linux teve que arrumar algum jeito de instalar ou não usar o Internet Banking. Não tem o código fonte do negócio, então a gente não tem a liberdade de saber o que realmente está acontecendo ali, se está sendo vazado os dados da nossa máquina ou não. Outra liberdade do software livre é a liberdade de redistribuir de forma que você possa ajudar ao seu próximo. Quando o software livre é livre, eu posso tranquilamente pegar um CD ou um pendrive, colocar uma distribuição do Linux aqui, entregar para você, para você, para você, copiem à vontade. É livre. Diferente de um software proprietário. Que eu adquiro a licença dele, só posso utilizar na minha máquina e não posso dar para mais ninguém. Isso a gente pode ver, por exemplo, arquitetos normalmente utilizam AutoCAD. Que arquiteto que vai pagar uma licença de mais de 10 mil reais de AutoCAD? Dificilmente você vê. Mas a gente chega em um órgão público, em uma empresa, o cara está botando a banca lá, eu só trabalho com AutoCAD. Mas, pô, beleza, você está trabalhando com pirataria, você não tem licença na sua casa, como é que a gente tem que ter a liberdade de redistribuir um software. Outra liberdade super importante é de poder modificar o programa e liberar essas modificações, de modo que a comunidade seja beneficiada. E, novamente, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para que isso aconteça. Então, essas são as quatro liberdades do software livre. Isso é algo super importante que a gente tem que ter em mente quando trabalha com software livre. Se a gente não atende alguma dessas liberdades aqui, a gente não está trabalhando com software livre. Eu vejo algumas empresas, por exemplo, já trabalhei em empresa que fazia isso, não, a gente trabalha com software livre. Ah, como assim? Dentro da empresa todo mundo tem liberdade, repositórios são abertos para todo mundo dentro da empresa. Mas, pô, calma aí, só dentro da empresa? Tem que abrir para todo mundo, tem que abrir para o mundo. Mas, vamos lá. Outro termo importante, quando a gente fala de software livre, é open source. É um termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-fonte de um software que pode ser adaptado para diferentes fins. O termo foi criado pela Open Source Initiative em 1998 e utiliza, sob um ponto de vista essencialmente técnico. Tem uma diferença nessa questão também. Software livre e open source. O software livre implica em não propriedade do software. O open source pode ter um dono. O open source quer dizer apenas que o código-fonte é aberto e, dependendo do criador, pode ter restrições de uso daquele software. A gente pode colocar alguma coisa como open source, colocar na internet o código, mas a gente não dá liberdade da pessoa redistribuir aquilo, dependendo do tipo de licença que aquilo tem. Então, aquilo não é software livre. É apenas código aberto. Tem diferença de código aberto e software livre. Vamos lá. Mas por que a gente deve utilizar software livre? É uma pergunta que a gente se faz. E a resposta não é apenas porque é gratuito. Como muitas pessoas pensam. Instala Linux por causa de graça. Ou então, usa o LibreOffice por causa de graça. Na verdade, vai muito além disso. E quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre o software livre, a gente começa a pensar na questão de segurança, que a gente tem a possibilidade de auditar o software. A gente tem um outro exemplo disso, a urna eletrônica. É um software completamente proprietário, que é algo que deveria ser de domínio público. Eu, como brasileiro, eu tenho que ter acesso ao código de um negócio que é genuinamente brasileiro, que eu utilizo. Eu pago por aquele software estar na urna. E pago caro. Se a gente for olhar a carga tributária das empresas, é muito alto você manter uma empresa no nosso país. E o dinheiro que a gente paga para o governo, ele vai para os tripuljais de contas e tudo mais, para desenvolvimento desses softwares que são proprietários. Então, a gente tem um exemplo aí da questão da segurança. Eu não confio no sistema eleitoral brasileiro. Não tenho nenhuma garantia de que o voto que eu dou ali realmente vai para o candidato que eu estou dando. A gente consegue também, com o software livre, ter a democratização do acesso à informação. porque qualquer um pode estudar aquele código, pode crescer, pode adquirir mais conhecimento, evita de se tornar refém de uma tecnologia proprietária. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está utilizando algum software proprietário da empresa, está sendo atualizado, do nada a empresa quer desenvolver aquilo, não quer mais desenvolver, desistiu, foi a falência. E quem vai manter aquele software que a gente estava utilizando, que a gente está precisando de melhorias nele, ninguém consegue fazer melhorias, porque o código é fechado. Então, quando a gente trabalha com um software livre, a gente evita de ser refém. O código está nas nossas mãos, se uma linguagem que é desenvolvida, a empresa que mantém aquela linguagem, desaparece do mapa, ninguém mais consegue manter aquela linguagem. Ou um software, ou seja lá o que for. A gente tem também uma comunidade mundial para auxiliar a gente, quando a gente contrata o software de uma empresa, só aquela empresa pode fazer atualizações naquele software. Se é software livre, você tem uma comunidade mundial que pode fazer melhorias naquilo. Se eu estou trabalhando com um software livre, eu posso pegar ele e ter a liberdade de modificar para o que eu quero, para utilizar para aquilo, de acordo com a minha necessidade. Quando é software proprietário, a gente não tem essa liberdade, porque a gente fica restrito à forma como aquele software foi concebido, e a empresa lançar melhorias para aquele software, que vai lançar de acordo com os interesses financeiros dela. Quando é software livre, a gente tem essa liberdade também de usar, copiar, estudar, alterar e distribuir como a gente desejar. Fomenta também o trabalho colaborativo. A gente consegue ajudar pessoas a crescerem, porque aumenta a sustentabilidade econômica também. Quando eu estou comprando um software, eu estou investindo dinheiro em uma única empresa. Quando eu estou investindo em software livre, eu estou investindo em todo um ecossistema que está em torno de software livre, de pessoas que trabalham dando treinamento em cima daquele software livre, e não está restrito a uma única empresa. Qualquer pessoa pode pegar para dar um treinamento em um software livre. A exemplo disso, a gente tem o iEduca. É um software livre focado para a área de administração escolar, que qualquer um que tiver interesse de contribuir, pode pegar lá e contribuir. A gente consegue ter uma sustentabilidade econômica com isso. Apresentar para qualquer pessoa o que a gente fez também. Isso é um ponto super importante quando a gente trabalha com desenvolvimento de software. Não sei se todos trabalham com desenvolvimento aqui, mas se você desenvolve um software proprietário, você vai para uma empresa nova, e aí o que você fez naquela empresa que você trabalhava? Eu não posso falar. É sigiloso. Mas como assim? A gente tem que ter a liberdade de apresentar. Recentemente, eu precisei de contratar um designer lá na Lision Tech, e tiveram alguns designers que não teve como a gente contratar, porque a pessoa tinha o produto, já tinha desenvolvido artes na plataforma que a gente estava querendo, só que não tinha como ela apresentar, porque era algo proprietário. Ela fez para a empresa que ela trabalhava. Você até perde a possibilidade de apresentar. Quando a gente trabalha com software livre, a gente pode apresentar isso para qualquer um. Por que quando a gente deve contribuir com software livre? Sempre. Por quê? Esse é o nosso currículo, ele pode ser apresentado para qualquer pessoa, como eu comentei ainda há pouco. Mas quais os primeiros passos que a gente tem quando está trabalhando com software livre? O primeiro passo que a gente tem que fazer é lidar com o perfeccionismo, que ele pode ser uma desculpa para a gente acabar procrastinando de começar a investir em software livre. É um substantivo feminino. Aqui é interessante, fazendo um pouco de analogia, por ser feminino, ele é o mais alto nível de uma escala de valores. Então, estão aí as mulheres que estão, para mim, no mais alto nível de uma escala de valores. Excelência no mais alto grau. Isso, para mim, é o perfeccionismo. O padrão de beleza, a perfeição, é uma percepção que cada um tem, a sua sempre terá alguém que dirá que não ficou bom, nunca será um ponto conclusivo, a busca pelo perfeito é algo sem fim. Então, quando a gente está trabalhando em um software, eu fico com aquela mentalidade. Eu só vou liberar esse código quando ele estiver bonito, quando ele estiver com testes, quando ele estiver com todas as telas funcionando, quando estiver com um log, e aí, quando é que você vai liberar? Nunca. Porque dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa perfeita. Então, quando a gente libera o código, por mais imperfeito que ele esteja, para uma comunidade analisar, criticar, a partir daquelas críticas, a gente consegue ir evoluindo, a gente consegue ir crescendo e avançar um pouco mais. Falando mais sobre quais os primeiros passos. Uma frase que é super importante a gente pensar, feito e bem feito é melhor do que perfeito. A gente faz, faz legal, coloca lá para a comunidade começar a dar uma olhada e não fica preocupado em querer fazer algo perfeito para liberar. O trabalho se estende de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. A gente tem que definir metas, a gente não tem que ficar imaginando, botar assim, ah, final do ano eu vou abrir o código do que eu estou desenvolvendo. já começa a fazer com o negócio livre, muito mais fácil. E já que você está com o código livre, já vai contribuindo com a comunidade. Aqui tem um negócio super importante, que eu coloquei uma sprint de duas semanas que contém x tarefas, será concluída no máximo, com no máximo x tarefas. Isso é uma crítica que eu faço, Berta, ao modelo Scrum, de desenvolvimento de software, que quando a gente define lá no planning, quantas tarefas a gente vai colocar, beleza, vamos colocar cinco tarefas. Terminou as cinco tarefas, não faço mais nada. Ou então, o que realmente costuma acontecer, ah, tenho cinco tarefas, daqui a pouco eu faço. São tarefas simples. Aí quando vai chegando o final do sprint, está todo mundo sobrecarregado. Mas isso aqui é mais em relação a a gente pensar um pouquinho com software livre, que a gente tem que ter metas, a gente tem que entregar aquilo que a gente está se comprometendo a entregar. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Quais os primeiros passos que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de uma forma livre, tem que pensar simples, começar identificando as partes do projeto que podem ser livres, e empacotar essas menores partes em projetos livres. Aqui eu botei o exemplo de trabalho com PHP, o Composer é um gerenciador de dependências para PHP. Tem diversos outros gerenciadores de dependências para NPM, para Node, por aí vai, o PIP, para Python. Se vocês desenvolvem algum software, vocês não precisam pegar o software inteiro, se a empresa de vocês não está querendo liberar o código, vocês não precisam lutar para colocar o código inteiro livre. Vocês podem pegar parte daquele código e ir liberando de pouco em pouco. Se tem um pedacinho lá que você faz para gerar uma slugzinha, que é aquela URL amigável que a gente coloca no browser, você pode pegar o que você desenvolveu para aquilo e liberar para a comunidade. Só aquele pedacinho você coloca no componente e libera para a comunidade. Quando a gente começa a desenvolver pensando em componentes, em componentizar a nossa aplicação, a gente consegue liberar isso para a comunidade. Eu me lembro, como hoje, de um desenvolvedor que eu pareava com ele, ele é front-end, um cara excepcional, ele desenvolveu um slider, uma aplicaçãozinha para você passar fotos na aplicação que a gente desenvolvia. Ficou um JavaScript fenomenal, porque ele ficou completamente agnóstico ao framework JavaScript, não era jQuery, não era nada, era JavaScript puro. Aí eu falei com ele, cara, pega isso e libera para a comunidade. Tu fez um negócio bom para caramba, vou liberar, algum dia eu faço. Não fez nunca. Aquilo ali era currículo para ele, que ele poderia estar crescendo com aquilo também. A gente tem que pensar livre, participar das decisões técnicas de um projeto, a gente tem que influenciar. Isso é um problema que eu vejo em muitos desenvolvedores, não só desenvolvedores, mas como profissionais de tecnologia. E é um mal até do formato de trabalho que a gente tem de CLT, que as pessoas ficam aguardando as tarefas chegarem para poder fazer, e não discute se aquela tarefa realmente é o que agrega valor para o cliente. A gente tem que pensar de uma forma livre, tem que ver o que realmente agrega valor para o cliente, e o que dali dá para a gente colocar de retorno para a comunidade. Geralmente dá para a gente colocar praticamente tudo de retorno para a comunidade. Porque o que realmente é valor para o cliente são os dados, a rede dele, o marketing, tudo isso, que é o que está gerando valor para ele, e não em si o software. A gente vê, por exemplo, o WordPress. É um software livre que todo mundo utiliza. Talvez mais ou menos uns 30% da web, se bobear, deve ser o WordPress, 20% a 30%. E a pessoa que desenvolveu o WordPress está ganhando dinheiro com o WordPress, é um negócio livre, mas ela resolveu deixar para a comunidade poder utilizar. Vamos lá. Pensar simples. O que já existe de software livre para atender a minha necessidade? Isso também é um ponto importante. Tem muita gente que gosta de ficar reinventando a roda. Antes de vocês implementarem alguma aplicação, alguma coisa, analise no mercado para ver se já tem alguma coisa que já resolve. Ah, beleza. O software de mercado que tem é ruim para caramba, é muito feio. É um software livre lá que está detonado, não tem cobertura de teste, não tem nada. mas você vai pegar e fazer do zero um um novamente? Pega o que está ruim lá de mercado, contribui com ele, escreva testes, faça modificações, faça melhorias, e dá o retorno para isso para a comunidade, faça outras pessoas crescerem também. A gente tem que pensar simples e não ficar com aquela ideia megalomaníaca de que, pô, eu quero fazer tudo do zero. Tem muito software livre capenga por aí? Tem. Por quê? Porque tem um montão de gente que também quer continuar com aquela mentalidade que eu quero fazer o meu. Falando de empacotar, a gente tem que identificar as partes de um projeto que devem ser livres, empacotar as menores partes. Aí, exemplo de alguns gerenciadores de dependências, Webgem, NPM e tal, Composer. Dentro de pensar simples, a gente não pode complicar o código, que é o que a gente vê muito desenvolvedor fazer, quando começa a desenvolver, faz aquele código completamente obscuro, que ninguém entende, não pensa em conceitos de sólido, de objeto calistênico e por aí vai, não pensa em padrões de projeto. A gente tem que, quando a gente começa a trabalhar com software livre, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para certos padrões de projeto. Porque outras pessoas vão utilizar aquilo também. Se a gente faz um código completamente obscuro para ninguém entender, em uma única linha, o que eu estou ganhando com isso? Estou só queimando o meu próprio nome, porque quando outro desenvolvedor pegar para ver lá quem codou aquela linha, vai ver, caraca, aquela cagada ridícula ali, quem fez foi o Vitor. Não, a gente tem que fazer um negócio bonito para ficar compreensível. Como que a gente pode garantir a qualidade do código que a gente está fazendo? A gente tem várias formas para fazer isso, e a principal delas é fazendo testes. Tem várias ferramentas de testes, o TPHP único, o Deception, o Cucumber, RSPAC, BHAT, tem várias e várias e várias. Tem comunidades focadas 100% em testes. Outro passo super importante para a gente garantir a qualidade do código é sempre trabalhar com o Code Review, que é a revisão de código. Quando vocês desenvolverem alguma coisa, passa para o coleguinha para ele dar uma avaliada, ver se está legal, ver se tem alguma coisa que pode melhorar naquele código. Trabalhar com desenvolvimento em par também é algo super legal. Quando a gente está codando, quando a gente está pensando em como vai implementar aquela solução, chama alguém para poder discutir aquela solução, para ver se realmente é a melhor solução. Leva aquele problema que você está tendo para a comunidade, pergunta para a galera, e aí, vocês já passaram por isso? O que vocês acham de resolver o problema dessa forma? Tem várias formas que a gente pode fazer para garantir a qualidade do teste. Outra forma é a gente documentar da melhor forma possível a nossa aplicação. Criando um arquivo readme, no GitHub, GitLab, por aí vai. Quando você entra no repositório, normalmente, bons repositórios, você vai ver de cara uma explicação sobre o que é aquele repositório, sobre o que é aquele projeto. A gente pode fazer várias coisas para trabalhar na parte de documentação. A gente pode trabalhar com a parte de build status, que é para saber se aquela versão que está na master, por exemplo, daquele projeto, ela está quebrando ou não. A gente pode trabalhar com a parte de coverage, para saber quantas coberturas de testes tem aquela aplicação. Isso é algo também super importante quando a gente vai adotar algum software livre. Um software livre que não tem coberturas de testes, você tem grandes chances de que em uma versão nova daquele software, ele possa estar quebrado. Quando tem bastante cobertura de testes, você consegue minimizar bastante a possibilidade de ter bugs em uma versão futura que você vai utilizar daquele software. Quantidade total de downloads para dar credibilidade, mostrar que aquele software está sendo utilizado. A última versão estável da aplicação, a última versão não estável, a licença que aquela aplicação está utilizando. A gente tem vários elementos que podem ser colocados, principalmente no índice da aplicação, para ajudar nesse sentido. Parte de documentação também, a gente pode colocar o contributing, que são as regras de como a gente vai trabalhar naquele projeto, como é que a gente vai começar a codar. Mas vamos lá. Quais licenças a gente pode utilizar? Esse aqui é um ponto super polêmico. Eu, como desenvolvedor, preferi ficar alienado por um bom tempo da minha jornada profissional, sem pensar em licença. Depois que eu comecei a ver qual era a importância disso, e a importância de se adotar uma licença livre no nosso projeto. Tem um site do próprio GitHub, que ele te dá... Se não me engano, está no GitHub Pages, um negócio assim. Você pode ver qual tipo de licença que você vai trabalhar. Se você precisa ter alguma coisa muito mais permissiva, se você tem necessidade de fechar o código daquela aplicação, você pode utilizar uma licença MIT, que é uma licença bem aberta em relação a isso. A exemplo disso, a gente tem boa parte das linguagens que trabalham com licença MIT. O PHP, por exemplo, que é a linguagem que eu trabalho, a licença dele é MIT. Se você quer realmente ter algo que é completamente livre, coloca uma licença GNU na tua aplicação, que você vai garantir que aquilo seja sempre livre de verdade. Quando a gente está criando um projeto no GitHub, de cara ele já te dá a possibilidade de adicionar um arquivo de licença no teu projeto. Você já pode selecionar aqui qual a licença que você vai adicionar, ele já cria o arquivo de licença lá direitinho. Outro ponto importante é como é que a gente vai interagir com outras pessoas trabalhando em software livre. Normalmente, a gente pode trabalhar com software livre contribuindo com a aplicação que alguém está desenvolvendo lá na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na África, seja lá onde for. A gente faz isso basicamente fazendo fork e mandando pull request. Mas como é que a gente vai fazer esse pull request? Normalmente, cria-se um arquivo na raiz do projeto chamado contributing. Nesse arquivo tem todas as regras que são necessárias para se codar naquele repositório. Por exemplo, tem alguns repositórios que o contributing exige que o que você está postando tenha cobertura 100% de testes, ou que na hora de você escrever o pull request, você colocar o comentário direitinho do porquê que você está fazendo aquilo e tudo mais, o que é que o impacto na aplicação. Outro ponto super importante para se falar de software livre é a parte de... Ah, está voltando aqui. Eu não coloquei aqui no slide. Mas tem como você criar também um template na hora que você vai criar um pull request. Isso facilita bastante quando a gente está trabalhando com software livre, você quer que a pessoa siga uma regra de perguntas, um checklist a ser feito na hora de mandar um pull request. Dá para se criar um template para a criação de pull request. Eu não coloquei aqui nesse slide, mas é algo legal de se colocar também. Comunidades. Aqui é um ponto super importante e para mim essencial para se trabalhar com software livre. Para que elas servem? Software livre cresce por conta de comunidades que produzem, consomem, que debatem sobre software livre, que avaliam as implicações sociais, técnicas e políticas, a integração social de alguma forma daquele software livre na sociedade. Quando a gente trabalha com comunidade, por exemplo... Ah, tá. Vamos avançar um pouquinho. Comunidade. É um agrupamento de pessoas em prol de um objetivo. Uma comunidade, em teoria, ela funciona assim desde o começo dos tempos. É um agrupamento de pessoas em torno de um objetivo. Quando várias pessoas atuam em prol do benefício de um indivíduo, temos a relação de poder e hierarquia, que vai em direção oposta ao conceito de comunidade. Quando a gente está tentando tirar proveito de alguma coisa, a gente não está trabalhando em comunidade. Quando a gente trabalha em comunidade, é porque a gente está querendo ajudar. Trabalhar em comunidade é você chegar e, por exemplo, vir lá do Rio de Janeiro para cá para compartilhar conteúdo com outras pessoas. Ou você pegar uma... Marcar um final de semana, um sábado, por exemplo, uma galera que você está vendo na comunidade que você tem que não trabalha com software livre nas máquinas, está utilizando sempre operacional proprietário. Marca de fazer um install fast com essa galera. Instala uma distribuição Linux na máquina dessa galera. Isso é comunidade. É chegar alguém lá no grupo que você faz, tipo, fazendo alguma pergunta e você não responder com... Vai no mecanismo de busca para saber a resposta do que você está querendo. Recentemente eu passei por isso em um grupo que eu faço parte. Eu fiz uma pergunta que... Eu não sou detentor de todo conhecimento. A pessoa falou que tinha feito um... Acho que era banner, se não me engano. Um pôster. A pessoa falou, eu fiz um pôster aqui para falar sobre criação de bot. Eu estava, beleza, mas o que é um pôster? Eu nunca vi isso. Eu realmente nunca tinha visto isso em nenhum evento. A pessoa chegou para mim e falou, ah, vai no mecanismo de busca e procura. Como assim, cara? Se eu estou perguntando aqui, porque eu sei que se eu for no mecanismo de busca e botar pôster, vai aparecer um banner. Eu quero saber o que você usou para falar sobre... sobre bots e tudo mais. Aí a pessoa se retratou um pouquinho lá e respondeu direito para mim. Na verdade, pôster é um negócio que acontece em alguns eventos que eu nunca vi aqui no Brasil. De você criar um banner realmente, literalmente um banner, sobre uma tecnologia. Você coloca aquilo lá em exposição e as pessoas que estiverem interessadas vêm para conhecer sobre aquela tecnologia que você está apresentando. É como você botar a logo da empresa e ficar do lado do lado da empresa esperando alguém chegar. Imagino que seja assim. Mas trabalhar em comunidade é você chegar e compartilhar. Alguém perguntou alguma coisa? Responde àquela pessoa. Se realmente é algo que é fácil de você encontrar no mecanismo de busca, tenta mostrar à pessoa qual é o caminho que ela faz para ela conseguir ter acesso à informação. Chega para ela, olha, nesse site aqui você consegue encontrar. Tem diversos outros sites também que tem essa informação que você pode buscar. Você pode encontrar essas informações dessa forma, buscando assim, assim, assim e tal. Ser educado com a pessoa. Responder de forma gentil. Por conta dessa ideia de pessoas em comum em torno de um único objetivo que a gente vê um negócio super importante. Essa foto aqui fica meio esquisita agora. Mas, para que vocês entendam, aqui é a Rockdale. É uma cidade na Inglaterra que foi onde surgiu a primeira cooperativa do mundo. a ideia de cooperativa como consolidado e tudo mais, com todos os princípios do cooperativismo, foram pessoas que eram produtores que queriam comercializar o que eles produziam, mas só que não conseguiam vender para os lojistas. Porque os lojistas só compravam dos grandes produtores. De um pequeno, vou comprar um produto de um pé rapado? Como assim? Você está todo sujo aqui querendo me vender isso. Eu quero comprar do cara que está chegando aqui engravatado para me vender o produto. Então, o que o pessoal fez de Rockdale? Eles se juntaram para poder formar uma cooperativa de consumo. Eles abriram, conseguiram um espaço, alugaram aquele espaço e colocaram o produto que eles produziam à venda lá naquele espaço. E com isso o cooperativismo foi crescendo e hoje é um dos modelos de empresas que mais crescem. Na Europa, por exemplo, não é tanto aqui no Brasil, mas na Europa mais de 50% das empresas são cooperativas. Tem, inclusive, na Europa, é uma cidade, a cidade inteira é uma cooperativa. Tudo na cidade gira em torno de uma cooperativa. O tempo está acabando, vamos acelerar. Então, assim, a ideia é de você compartilhar, de você ter coisas em comum com outras pessoas. Quando a gente tem que ter a intenção de ajudar o próximo, a gente tem que também pensar na... Falando em ajudar, esse aqui é um negócio que eu sempre gosto de falar nos eventos lá do Rio de Janeiro, da comunidade PHP Rio, é a pirâmide de William Glesser. Quando a gente está lendo alguma coisa, o que a gente absorve de conhecimento, de aprendizado daquilo, é apenas 10%. Quando a gente está lendo e escutando, a gente consegue absorver um pouquinho mais. Quando a gente está lendo, escutando e vendo algum vídeo, alguma coisa assim, está lendo, a gente vai aumentando. Até chegar à parte mais base, a parte base daquela pirâmide, que a gente consegue ter um aprendizado de 95% daquele conteúdo que a gente está se debruçando para aprender, que é quando a gente se preocupa em explicar isso para outras pessoas, resumir aquilo, compartilhar aquele conhecimento. Então, a gente cresce muito mais como um profissional quando a gente deixa de ficar no nosso mundinho, de ficar só lendo e consumindo tutoriais na internet, e a gente começa a produzir conteúdo, a compartilhar com outras pessoas, a ensinar outras pessoas, a ajudar outras pessoas a crescerem. Se hoje eu estou aqui à frente apresentando conteúdo para vocês, é porque eu consumi de muitas outras pessoas que geraram conteúdo, e me ajudaram a crescer, que me deram um empurrão, faz assim, faz de outro jeito. Então, façam isso também com outras pessoas. Outra forma das comunidades é para a gente codar e testar. É algo que é muito comum, a gente pegar alguma biblioteca livre que não tem uma cobertura de teste. Em comunidades, a gente se reúne para poder aumentar a cobertura de teste daquela biblioteca livre. Outra forma também da gente contribuir com o software livre por meio de comunidades, é com o conteúdo, documentação e tradução. O Dev Translate é um projeto de uma menina lá do Rio de Janeiro, que ela está, inclusive, concluindo a faculdade, e ela queria entrar no mercado de trabalho e estava passando por aquele problema. Eu não tenho experiência, e as empresas estão exigindo experiência. Mas só que para eu ter experiência, eu tenho que estar em uma empresa. Como é que eu vou fazer? e ela também estava com aquele negócio de querendo buscar conhecimento, ela tem uma noção de inglês, ela começou a ver que o conhecimento estava em boa parte em inglês. Se a gente for parar para analisar, se não me engano, acho que, por exemplo, o manual do PHP. 8% do manual do PHP oficial está traduzido para português. Então, se vocês querem aprender PHP, boa parte do material vai estar em inglês. Essa menina aqui, do Dev Translate, ela começou a pegar manuais de linguagens, de projetos, de bibliotecas, e traduzir aquilo, e colocar a disponibilidade da comunidade. Com isso, ela tomou visibilidade e conseguiu empreender o emprego dela. Porque ela começou a compartilhar conhecimento com outras pessoas. Ela saiu da zona dela de conforto. A gente pode também criar muitas novas coisas por meio da comunidade. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem um problema que é, em qualquer lugar do mundo, quando a gente faz um evento gratuito, as pessoas não valorizam. A taxa de pessoas que comparecem a um evento gratuito é coisa de menos de 50% das pessoas que se inscrevem no evento. Então, a gente se organiza para fazer um coffee break, para alugar um espaço, para alugar uma sala, para 100 pessoas que se inscreveram. Quando chega na hora, comparece 40, comparece 50 pessoas. E aí, todo o coffee break que a gente estava se planejando para 100 pessoas, o que a gente faz com aquilo? Então, a gente se reuniu para poder criar um projeto livre para tentar contornar esse problema. Então, a gente pode criar coisas novas por meio da comunidade para resolver problemas do nosso dia a dia. A gente pode espalhar também esse sentimento de que a gentileza gera gentileza. A gente pode começar a ajudar outras pessoas a crescerem. E, adiantando um pouco mais, eu faço um desafio para todos vocês aqui. Calma, muito bom. Eu faço um desafio para todos vocês que é de fazer parte da comunidade de verdade. É vestir a camisa da comunidade. Eu estou aqui com a camisa da comunidade PHP Woman. Sou homem, mas por que eu estou com a camisa da PHP Woman? Porque eu admiro muito as mulheres que trabalham na tecnologia. a primeira pessoa a resolver um problema computacional foi uma mulher, a da Lovelace. Então, a gente tem que realmente vestir a camisa das comunidades que a gente se orgulha. E, falando disso, vou fazer um negócio aqui rapidinho. Obrigado. Obrigado. Vamos realmente vestir a camisa. E educa é um software livre que é para gestão escolar. Hoje em dia, a gente tem um problema de colégios que trabalham ainda manualmente fazendo lista de presença. O educa é uma solução que é livre. Está aí para todo mundo utilizar. Se você não tem um município, você ainda tem problema de perda de dados, por exemplo, de alunos. Uma escola pegou fogo e tudo mais. Se o negócio está informatizado, você consegue resolver esse problema. E educa é uma solução que está aí para resolver isso. A gente tem que realmente vestir a camisa da comunidade, abraçar um código, abraçar a comunidade de verdade. E, para concluir, junto, nós somos muito mais fortes. A comunidade PHP, ela só é o que é porque está todo mundo junto, todo mundo caminhando, todo mundo fazendo ela crescer. A comunidade de Python, de JavaScript e tudo mais. O educa, inclusive, ele só é o que é porque tem uma comunidade por trás que está fazendo ele crescer. E é isso daí, pessoal. Obrigado por me escutarem um pouquinho aí. Eu espero que eu tenha acendido um pouquinho da chama dentro de vocês de quererem compartilhar um pouquinho de conhecimento, de fazer parte de uma comunidade. Tem comunidade em tudo quanto é canto, boa parte delas estão no Telegram, tem muita comunidade lá. Entrem na comunidade, façam perguntas, tem muita gente querendo responder perguntas na comunidade. Estão ali à disposição para ajudar a qualquer um que tiver dúvidas. E eu abro aí agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário a fazer em relação à experiência de vocês com o software livre, o quanto que vocês cresceram. Eu costumo dizer que tem o Vitor antes do software livre e o Vitor depois do software livre. Com certeza, eu sou outra pessoa depois que eu comecei a trabalhar com software livre e olhar software livre de uma forma realmente como ele é na sua essência. E com o poder que ele tem de transformar pessoas, sociedade, de transformar o planeta por completo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que devo ter falado bastante, o pessoal ficou meio acanhado. Obrigado, pessoal. Valeu por me escutar aí. Vou emendar agora aqui às cinco horas. Vou fazer uma palestra sobre um pouco focada em carreira, porque tem muito profissional que chega e fala não consigo ter oportunidade. E nessa palestra eu vou falar sobre a questão da... A gente tem que se preocupar, fazer o inverso. A gente não tem que procurar oportunidades. Nós trabalhamos em uma área que as oportunidades devem nos procurar. Porque a gente está na crista da onda ali do... do... E aí